Olá, turma! Boa tarde! Tudo bem com vocês? E aí, como que foi o final de semana? Descansaram bastante? Brincaram também? Animados para mais um dia de aula online e mais uma aula de educação física? Então, vamos lá? Na nossa aula de educação física de hoje, eu quero propor para vocês uma brincadeira bem legal, que vocês podem estar brincando dentro de casa, já que nós não podemos, estamos podendo sair para brincar na rua, para brincar na casa do colega, então vocês podem brincar dentro de casa mesmo, ok? Então, a nossa brincadeira de hoje, que eu quero propor aqui para vocês, é bolinha de sabão, olha só! Opa! Olha o tamanho! Quem sabe a gente não pode fazer até uma competição de quem faz a bola de sabão maior. Olha que legal! Então, para vocês brincarem com bolinha de sabão, gente, é muito simples, a única coisa que vocês vão precisar é um copo com um pouquinho de água, vocês vão acrescentar sabão líquido, vamos acrescentar sabão líquido, um canudinho, mexeu, 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 e é isso aí, ó! Se a mistura ficar bem fraquinha no sabão, vai ter um pouco de dificuldade pra fazer a bolinha. Então, ela precisa estar bem forte no sabão, tá? Aí vocês vão falar assim, Pro, mas eu não tenho canudo aqui em casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão improvisar com uma folha de revista ou de jornal, igual esse aqui da Pro. Esse canudinho aqui, ó, não é aquele de plástico, ele é de uma folha de revista reciclado, né? Então, olha só, vocês vão pegar uma folha e aqui na pontinha aqui da folha, vocês vão começar a enrolar pra cima. Vai enrolando assim pra cima, até ela começar a subir, pra gente começar a enrolar a folha toda, pra começar a fazer o canudinho. Começou a subir aqui, ó, e vocês vão com as duas mãos e vão enrolando. Se tiver dificuldade pra fazer assim na mão, vocês podem usar uma base aí, a mesa, tá? Ok, ó. Terminou de enrolar, vocês pegam uma fitinha, colocam aqui na ponta pra grudar. E está pronto o nosso canudinho. Esse aqui, ó, vocês podem cortar ao meio, que dá dois, ó. Corta aqui na pontinha também. Pra ele ficar mais resistente, se vocês tiverem aí, ó, proenvolveu esse daqui com fita adesiva. Essa fita aqui, ó, fita adesiva. Aí vocês envolvem ele todinho pra ele ficar mais resistente, ok? Mas aí dá pra vocês brincar aí um tempão com esse canudinho de papel. Então, é isso aí, turma. Espero que vocês gostem, se divirtam bastante com essa brincadeira. E eu quero que vocês façam uma linda ilustração, tá? Dessa brincadeira. Vocês brincando aí, ó. Eu quero ver muitas bolinhas de sabão aí na sua ilustração. Certinho? E vocês vão colocar lá na pasta catálogo. Coloquem a data, aula de educação física, bolinhas de sabão. Ó, certinho? Então, ó, um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula.